Bom dia a todos, é um prazer receber aqui o ministro do Supremo Tribunal Federal, é o nosso card também para os irmãos que estão aqui presentes, tem recebido as mais altas autoridades dos três poderes, é um prazer receber hoje uma das mais autoridades do Poder Judiciário. Passaria a palavra ao ministro Federal Federal pela sua apresentação, depois teremos uma organização para perguntas e respostas. Bom dia, senhores. Eu desejo, antes de mais nada, agradecer a este convite, a oportunidade de estar aqui. Já estive duas vezes antes. Mas, agradecer ao embaixador Lamassier essa honra e, ao mesmo tempo, esse prazer. Uma coisa curiosa foi porque, está aí que, das outras vezes que estive aqui, eu identifiquei, entre os que aqui estavam, egressos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP. Não sei, estou olhando assim para ver se reconheço algum rosto. Dessa vez não há mais... Não há? Estou olhando, alguém passou pelas minhas mãos? Você passou. Deve ter sido as aulas mais interessantes. A questão é a seguinte. Dizem lá na minha faculdade, no Largo de São Francisco, que, quando se começa uma aula, o professor começa sempre com o que se chama um cavaco. O cavaco é aquela... São as primeiras palavras, o que pretende chamar atenção, ser simpático. Dizem que alguns professores nunca entravam na aula, ficavam sempre no cavaco. Mas, embora eu não pratique o hábito, hoje, vindo para cá, atrasado em função do trânsito, eu me dei conta de alguma coisa, ouvi alguma coisa que tem um pouco a ver com essa, com uma conversa como essa que nós vamos travar agora. Há uma rádio aqui em Brasília que só toca música e que é a única rádio que eu ouço no carro. E, de vez em quando, há uns interregnos em que fala-se de qualquer coisa. Dá-se uma notícia, tem um cara que fala de automóvel, e tem o momento jurídico. O senhor vinha agora, nesse trajeto, ele vinha falando do contrato, e supõe-se que, num discurso de quatro ou cinco minutos, dirigindo-se à pessoa simples, ele vai explicar o que é o contrato. E o senhor dizia, é preciso que os contratos sejam respeitados, porque, no caso de inadimplemento do contrato, e mais adiante ele falou nas arras, e eu pensei comigo, vejam que maroquice, não é? Nós não somos, em geral, capazes, nós não somos, em geral, capazes de explicar as coisas com simplicidade. Por isso, eu tenho um programa de rádio na Rádio Justiça, que se chama Aprendendo Direitinho, e que os senhores podem sintonizar, não preciso ouvir a rádio, pela internet, entra lá no site Supremo, imprensa, Rádio Justiça, programação, aí vai na grade de programação, e que se pretende explicar às crianças, quem explica é um jeito chamado vovô Grau, pretende explicar o que é o direito, como as coisas funcionam, etc. Deve ter dado certo, porque nós ganhamos, no ano passado, o prêmio da Unesco, da Unicef, perdão. E, quando a gente vai dizer alguma coisa para pessoas que não conhecem o assunto, é preciso que se pretenda ser simples. Não é o caso da nossa conversa de hoje, porque vocês conhecem o assunto, evidentemente. Mas, quando se pretende dizer alguma coisa de um modo diferente, e é o que eu pretendo fazer, tem-se que procurar, mais do que ser simples, ser convincente. Eu aprendi determinadas coisas na faculdade que não aprendi, porque elas ficaram inexplicadas. Por exemplo, nós vamos falar de interpretação do direito, com esse subtítulo aí do texto, A Norma. Quando eu, e eu só posso explicar isso, essa caminhada do texto, a norma, desde que eu seja capaz de compreender que a aplicação do direito e a interpretação do direito são exatamente a mesma coisa. Ou seja, elas se dão em um só momento. Foi isso que eu não perguntei ao meu professor na faculdade. Professor, o que que distingue a interpretação da aplicação? E ele não me poderia responder nada, porque não há distinção. É isso, de certa forma, o que eu pretendo expor a vocês, afirmar que quem produz a norma jurídica é o juiz, em última instância é o juiz, aquele que interpreta e decide. Afirmar que existe uma distinção, aí sim há uma distinção, entre processo legislativo e processo normativo, eu vou bater muito nisso, eu até teria a ousadia de dizer que isso eu estou dizendo agora é mais ou menos novo, o processo legislativo termina quando a lei é sancionada, e aí se instala um novo processo, que é o processo de produção das normas, o processo legislativo se encerra com a produção do texto, a partir daí começa o processo normativo. Desse texto se vai extrair normas. Então, esses, vamos dizer assim, são os pilares, as premissas. O fenômeno jurídico se apresenta em duas dimensões, uma dimensão legislativa, outra a dimensão normativa. Daí a existência de dois processos, o processo legislativo e depois o processo normativo. O processo legislativo que transcorre no seio do poder legislativo. E depois o processo normativo que é praticado pelo poder judiciário. Então, vejam bem, o que há de novo nesta coisa toda da reflexão sobre a interpretação do direito? Isso que se convencionou chamar de a nova hermenêutica, e todas as vezes que nós colocamos um rótulo é porque é muito difícil explicar o que é aquilo. Então, isso é a nova hermenêutica. A nova hermenêutica que surge para usar os rótulos na viragem linguística, essa é uma expressão também que causa grande furor, porque quem a utiliza provavelmente transitou por Gadamer, Heidegger, Sostir, a nova hermenêutica que surge nessa mudança de paradigmas, também é uma bela expressão, nessa mudança de paradigmas, dela se extrai a seguinte afirmação. Texto normativo e norma não se identificam. A norma jurídica é produzida pelo intérprete. Qualquer intérprete pode produzi-la. O advogado, o promotor, há um alemão que fala na comunidade jurídica dos intérpretes, o homem que passa na rua e escolhe entre tirar ou não da banca de frutas sem pagar aquela maçã, todos se interpretam. Agora, a norma jurídica mesmo, ela só se realiza quando um determinado intérprete se manifesta, que é o juiz, que é aquele capaz, é aquele capaz de dizer a decisão é esta. Porque, veja bem, o colega aqui da frente poderá dizer não, eu acho que a interpretação desse texto é tal, quer dizer, a norma é tal, mas o juiz sou eu. Você virá como advogado de uma das partes ou da outra parte. Quem é capaz de acoplar, de manifestar um ato de vontade dizendo a interpretação é esta, a norma é esta, é somente o juiz. A isso, Kelsen, João Kelsen, Hans Kelsen, chamava de, a esse intérprete, ele chamava de intérprete autêntico. Notem bem, normalmente se fala, não, o intérprete autêntico para dizer o legislativo, o poder legislativo que fez a lei, não, no sentido de Kelsen, intérprete autêntico é aquele capaz de dizer qual é a norma, qual é a decisão. muito bem, então eu vou redizer o que já afirmei, a norma jurídica é produzida pelo intérprete, em última instância, pelo intérprete autêntico que é o juiz, aquele encarregado de resolver o litígio. E o que é a interpretação? A interpretação do direito é uma relação entre duas expressões. Uma primeira expressão que porta uma significação, a expressão original e que é o objeto da interpretação. E depois uma segunda expressão que é designada à interpretação que cumpre em relação à primeira a função de interpretante. Eu vou tentar ser mais claro. Duas expressões, uma que é o objeto da interpretação e a outra que é a interpretação daquela primeira expressão e que é o resultado, digamos assim, uma o objeto da interpretação, outro o resultado da interpretação. Por isso, eu posso, desde logo, também afirmar algo que me parece extremamente importante para que nós possamos conseguir continuar a conversar, que é a seguinte, ninguém interpreta a norma. A norma é o resultado da interpretação de alguma coisa. Como nós fomos moldados de determinada maneira, é até possível que eu mesmo, no correr dessa exposição, em um determinado momento, diga, não, porque a interpretação da norma nota zero, porque ninguém interpreta a norma, a norma é o resultado, a norma é a segunda expressão, é o resultado da interpretação. isso é muito complicado, porque eu precisaria mudar todos os livros, eu, na verdade, precisaria mudar tudo, porque essa concepção que eu tomo no micro, micro aspecto é produto de uma visão geral do mundo. Não é? que controla os meios de produção material, também controla os meios de produção intelectual. E é por força disso e de um direito, afinal de contas, mas isso não está no nosso tema de hoje, cumprir uma função de conservação das estruturas sociais, é que nós fomos moldados, assim fomos feitos, nós fomos moldados para admitir que se interpretam as normas, mas não se interpretam as normas, a norma é o resultado da interpretação. Eu vou tentar ser mais explícito e vou fazer uma comparação. Vamos falar das artes. as artes são classificadas ou podem ser classificadas em autográficas e halográficas. O que são as artes autográficas? São aquelas que dispensam a intermediação de alguém para que a fruição da emoção estética seja alcançada. Eu vou a uma exposição, vou ao Turner, ou Turner, como dizem os franceses, que está no Grand Palais, onde eu tive de semana passada. E lá eu olho aquilo e confirmo que é maravilhoso aquelas cores. Os impressionistas seguramente viram Turner. Tem um Olimpíada desenhada lá e pouca gente fala disso. De onde veio a Olimpíada de Mané? Eu não preciso que ninguém me diga nada. Mesmo que eu seja um homem simples. Mesmo que eu seja um homem simples. E se me permitirem trazer essa conversa mais para o pé do fogo, eu cheguei anteontem no exterior, porque fui representar o Supremo em Tribunal Federal num colóquio, e evidentemente eu aproveitei a Semana Santa, eu até tramei terrivelmente para que esse colóquio fosse nessa data, que me daria a chance de escapar. E o motorista que me foi buscar para grande surpresa minha, eu fiz qualquer comentário sobre a Frida Kahlo, eu sinto... Quer dizer, aquele homem que não passou por nenhuma universidade, ele obtém emoção estética olhando os quadros da Frida Kahlo. Eu li, eu leio sempre algumas vezes os mesmos textos, e eu não preciso que ninguém me transforme uma coisa em outra, porque a prosa como a pintura são artes autográficas. autográficas. Mas de outro lado eu tenho as artes holográficas, em relação às quais eu só obtenho fruição da emoção estética com a intermediação de alguém que, por exemplo, que, por exemplo, assim não vai funcionar, tem que pegar uma caneta mesmo. que, por exemplo, transforme isso aqui, que para mim não diz nada, porque eu não estudei música nunca, em outra coisa. Isso aqui, por acaso, é um trecho da pastoral, da cesta. E eu olho isso que aquele tal de Beethoven desenhou aqui e nada, eu preciso que venha alguém e transforme a pauta musical em música. Eu só obtenho a fruição, a emoção estética na medida em que se der essa transformação. Ele não é um cara só, é um conjunto, não é? É um conjunto, é a orquestra, o diretor. A música é halográfica, a poesia é halográfica, porque ela, eu só completo a minha, a minha, a minha emoção estética só se realiza plenamente quando eu, além de ler, vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, tendo-lhe os meus braços, quando eu ouço alguém que me declame o José Régio, posso até ser o mesmo. a poesia como o teatro, eu posso ler o teatro, mas a plena fruição só se dá também no teatro da emoção estética quando um intérprete transforma esses textos em outra coisa, em poesia, em música. Quer dizer, o direito é halográfico, é isso que eu pretendo dizer. o direito é halográfico. O sentido do texto, chamem como quiserem, texto, preceito, enunciado, disposição, isso que a gente lê, isso que a gente lê nas leis, nos decretos, nas constituições, o sentido, os sentidos aí veiculados só se completam depois da interpretação. Quer dizer, não basta aquilo que o legislador escreveu. que a sua completude somente é realizada quando o sentido expressado, se você é expresso, não fica tão marcante, quando o sentido expressado pelo texto é produzido como uma nova forma de expressão. e essa nova forma de expressão é produzida pelo intérprete. Só que essa nova forma de expressão já não é mais o texto, mas sim a norma. Isso significa, meus caros, que o direito é halográfico e significa que o texto normativo, visando a solução de conflitos, de litígios, reclama um primeiro intérprete que compreenda e reproduza não para que o segundo intérprete possa obter emoção estética, mas para que um determinado conflito, um determinado litígio seja decidido. Eu retornaria a essa distinção para dizer que a interpretação jurídica é, portanto, não apenas compreender para conhecer ou para obter emoção estética, mas ela está sempre voltada à solução de problemas práticos. Eu só interpreto textos, preceitos, disposições para resolver um problema. Eu digo sempre que seria totalmente absurdo pensar um sujeito que vai passar um fim de semana em uma cidade de férias e leva com cinco textos de lei e lá fica a ler. Vamos dizer que num momento de intimidade, eu não preciso ser explícito, de intimidade mesmo, leve não um jornal um livro para ler, mas sim um texto de lei. Isto é uma verdadeira insanidade, porque eu sempre procuro compreender textos normativos para resolver problemas práticos. por essa razão é que eu sustento que interpretação e aplicação não se realizam autonomamente. O intérprete discerne o sentido do texto sempre a partir e em virtude de um determinado caso dado. João Gadamer, mais conhecido como Hans George Gadamer. Não existe essa distinção. A interpretação do direito consiste em tornar concreta a lei em cada caso, quer dizer, na sua aplicação. Eu interpreto a Constituição para dar concreção a ela, para torná-la concreta. E eu só posso fazer isso em face de um determinado caso. Existe um grande justo filósofo, existia um grande justo filósofo argentino, chamado Henrique Marí, que era meu amigo, e que um homem muito lúcido que dizia que existe uma equação entre interpretação e aplicação. Não dois momentos distintos, mas uma só operação. Interpretação e aplicação se superpõe. Isso me parece que é necessário compreender. Eu vou abrir um parênteses para comentar as nossas reações. Nós, latinos, somos sempre apaixonados e devemos ser apaixonados, salvo quando no exercício da atividade diplomática. mais existiam na Argentina na Universidade de Buenos Aires dois filósofos, um chamado Vernego, que vive ainda, Vernego, e o outro Henrique Marí. E havia entre os dois uma 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 quisila terrível, um Vernego muito irritante, o Marí, um homem doce, suave, de bem com a vida. E um dia houve um congresso em São Paulo, na Faculdade de Direito, lá nas Arcadas, lá em São Francisco, e eu participava da mesa fazendo uma exposição e lá pelas tantas eu vi, lá no auditório, era uma coisa latino-americana, estava o Vernego. E eu disse, num determinado momento, calculei aquilo milimetricamente. Eu disse, como diz o mais, e era exatamente isso, de como diz o mais notável jus filósofo argentino, olhei para o Vernego, ele fez assim, e eu disse, como diz o mais notável jus filósofo argentino, Henrique Marí, e o Vernego levantou e foi embora, e eu fiquei de alma lavada. Mas isso é extremamente importante, isso é extremamente importante, o que diz o Marinho. O Marinho diz coisas notáveis, quer dizer, que tem a ver com isso. O imaginário, a nossa vida é regrada, não apenas pelo ordenamento jurídico, mas também pelo imaginário social. e pelo que o imaginário social vai aportar, e isso vai ficar claro já já na minha exposição, a essa tarefa de interpretação. Eu retomo o fio da minha exposição para observar que, na verdade, a interpretação é uma operação que consiste em transformar textos em normas e, pois, operar a mediação entre o caráter geral do texto normativo e sua aplicação particular, quer dizer, a sua inserção na vida. Ela consiste em trazer o geral e abstrato que está no texto para o chamado mundo da vida. era um processo intelectivo através, mediante o qual, partindo de fórmulas linguísticas, nós alcançamos a determinação de um conteúdo normativo. Nesse sentido, meus amigos, nesse sentido, ela é meio de expressão, meio de expressão, dos conteúdos normativos que já estão contidos nas exposições. Eu vou usar uma metáfora, se me permitirem, que me parece razoável. Quando eu era menino e até hoje, me encantava abrir um bombom sonho de valsa. aquele bombom vermelho com papel celofane vermelho, depois há o papel de alumínio e abrir, eu diria, desnudar o bombom que há dentro daquela embalagem. É isso que o intérprete faz. Ele produz a norma, mas não que ele tire a norma do nada. Ele desvencilha a norma do seu invólucro. Ele não é um criador ex nihilo. Ele opera essa transformação de uma coisinha ou outra, de um texto em norma, tirando de dentro do texto a norma que lá estava. É nesse sentido que eu digo que ele, intérprete, produz a norma. as normas, portanto, resultam da interpretação, eu penso que está claro. E é a interpretação que confere concreção, que dá concreção ao direito. Por isso eu posso dizer, bem marcada essa distinção, está no nosso título do texto a norma, bem marcada a distinção entre texto e norma, eu posso dizer que as normas resultam da interpretação que o ordenamento é um conjunto de interpretação, é um conjunto de normas. Portanto, isso aqui que é a constituição impressa pelo Senado Federal, não é um conjunto de normas. normas, por favor, eu vou repetir, isso que eu tenho nas minhas mãos não é um conjunto de normas, isso é um conjunto de possibilidades de normas, isso é constituição em potência, isso é norma em potência, é um conjunto de interpretações possíveis, mas ainda não é normatividade. nós estamos no plano ainda da dimensão textual, só vai se transformar em norma depois de ser interpretado, em última instância, pelos juízes, todos eles, no exercício do chamado controle difuso, e, em última instância, pelo Supremo Tribunal, no exercício do chamado controle concentrado. Mas é importantíssimo, é fundamental que fique bem claro que, embora o juiz produza toque de normatividade, isso que ainda não é norma, ele cria no sentido de expressar, no sentido de expressar. Todas as normas constitucionais e as outras infraconstitucionais pré-existem potencialmente no invólucro do texto, isso é o texto. Esse texto é o invólucro onde estão pré-existentes as normas. Para deixar bem claro o significado da minha afirmação de que o intérprete, em última instância, o juiz produz a norma, eu diria que ela se encontra em estado de potência e é desnudada, é desnudada pelo intérprete. eu trago aqui três blocos de mármore que eu mandei trazer de La Spezia. Chamo três escultores, explico a eles, olha, vocês não vão fazer arte, dou para eles um pequenino trecho de um livrinho muito interessante que tem a ver com Nicômaco, a tal da ética Nicômaco do Aristóteles, e digo, olha, dá uma lidinha aí para você entender que você não vai fazer arte, porque a arte é o que sai de você. Então, você vai fazer o que eu mandar. E cada um de vocês vai fazer uma Vênus de Milo. E os escultores se põem a trabalhar, são escultores, não machucam os dedos como nós machucaremos. E quando eles terminam, eu me lembro sempre de uma canção do Nelson Gonçalves, e quando a escultura, e quando cheguei ao fim, estive diante de mim, e os senhores certamente alguém há de lembrar, quando eles chegam ao fim, nós temos ali três Vênus de Milo. Elas são francamente reconhecíveis como três Vênus de Milo. Uma tem o nariz arrebitado, o outro braço está um pouquinho mais longo, mas são três Vênus de Milo. Não há nenhuma vitória de Samotracia ali. E se eu chegar e disser mas que coisa linda você fez. O bom escultor dirá eu não fiz, eu desbastei o mármore, porque elas, essa Vênus de Milo, ela já se encontrava lá dentro. Quer dizer, eles não produziram no sentido da arte, produziram entre aspas, mas eles produziram apenas no sentido de desnudar o que já lá estava. Eles não gozaram da liberdade de criar uma obra de arte nova, porque o que eles fizeram foi simplesmente acatar o princípio de existência das três Vênus de Milo que já se encontravam dentro do mármore. Também eu sei perfeitamente que Michelangelo um dia quis fazer, quis fazer butado, usou a frase, já estava lá dentro. É no outro sentido que eu estou usando, quer dizer, no sentido de que esses escultores, bons escultores, eles dirão, eu não criei, nós não criamos algo que inexistisse, nós simplesmente desnudamos as Vênus de Milo que já se encontravam dentro desses três blocos de mármore. Vejam, senhores, aqui eu vou sair rapidamente do texto para fazer uma observação que me parece extremamente importante. os juízes são escultores, é o que eles fazem, eles tiram do texto e pode acontecer, e acontece com frequência que a norma produto da interpretação de um mesmo texto pelo juiz da primeira vara é diferente da norma produto da minha interpretação, que sou juiz da segunda vara. Como eu não disse que embora uma tenha o nariz mais arrebitado, a outra tem o braço mais longo, elas ainda assim são vênus e milo? Sabe que exatamente o mesmo ocorre quando nós falamos das normas, e isso por uma coisa fascinante, maravilhosa, notável, encantadora, que é o fato de o direito não ser uma ciência. O direito é uma prudência. O desafio da ciência é não ter resposta para uma questão. O desafio da prudência é ter várias respostas corretas para uma mesma questão, nenhuma exata, é afrônesis aristotélica. E é por isso que o que eu faço é muito bonito, porque eu faço gozando de liberdade, é verdade que de uma liberdade que está limitada pelo modelo que eu já tenho, pelo princípio da Vênus de Milo que está lá dentro do bloco de Mármore. Mas é notável, porque eu não sou cientista. Eu pratico a prudência, a prudência de Aristóteles, a prudência de Graciã, se quiserem vamos para Jean Guitton, mas é a prudência. muito bem, eu fecho então esse parênteses para observar o seguinte, para reafirmar, assim como escultores distintos produzem Vênus e Milo distintas, distintos juízes podem produzir normas jurídicas distintas, mas é de qualquer modo necessário que elas se contenham dentro de uma determinada moldura. Kelsen, João Kelsen, no Teoria Pura do Direito, fala no último capítulo, quando ele cogita da interpretação da moldura da norma. Eu vou fazer uma paráfrase de Kelsen para dizer o seguinte, dizer que uma dessas Vênus de Milo é fundada na obra grega não significa na verdade que ela se contém dentro da moldura ou do quadro que a obra grega representa. Não significa que ela seja a Vênus de Milo, mas sim que ela é uma das Vênus de Milo possíveis. No quadro, e agora eu estou criando, eu comecei dizendo que não é arte, porque se fosse arte não seria assim. dentro do modelo que está contido nesse quadro. Então, quem produz a norma é o intérprete. Mas ele não produz a partir do nada, ele desnuda as normas que já estão no texto. só que, e é muito importante observar isso, a norma, ou melhor, o texto normativo não contém imediatamente a norma. Na verdade, a norma é construída pelo intérprete que se chama processo de concretização do direito. o texto é uma matéria que precisa ser trabalhada. Então, como é que se processa essa operação de trazer o... me perdoe, mas esse meu pigarro é consequência das inúmeras gramas de tabaco que o meu cachimbo queima diariamente. Como é que se opera? Como é que isso se opera? Eu pediria a vocês que ficassem de atenção acesa, porque isso que eu vou dizer agora, eu tento dizer, por exemplo, em tribunais, e às vezes eu chego à conclusão que realmente eu não consigo explicar, porque nem mesmo colegas meus compreendem isso. É que, na verdade, nós caminhamos do texto da norma até a norma jurídica. Isso fazemos todos. todos os intérpretes, os advogados, os juízes também, os promotores, todos. E aí nós pegamos os textos e os transformamos em normas. E aí nós temos as normas jurídicas gerais. Depois, o juiz, mas só ele, em um segundo momento, ele toma a decisão. está claro isso? Eu tenho que distinguir as normas jurídicas gerais, que é a transformação disso, que está aqui em potência, em normatividade pura, e depois eu tomo a decisão. Eu digo, não, a decisão é essa. Então, há uma distinção entre norma jurídica geral, produto da interpretação, e a decisão, a norma de decisão que eu vou tomar naquele caso, naquele litígio. Note-se bem, note-se bem, que quando nós falamos, quando nós falamos em resolver problemas práticos, nós estamos no campo do direito moderno, e o direito moderno é o direito produzido pelo Estado moderno, nós estamos sempre diante da solução de lides, não de conflitos. O que o direito soluciona é aquilo que foi levado ao poder judiciário. O conflito vai permanecer, em regra permanece. Eu vou dar um exemplo clássico, do qual eu faço uso. No meu tempo eu chamava de esquite, hoje chama-se separação judicial. Vai-se lá, hoje nem precisa ir ao juiz, pode fazer no cartório, se não tiver criança. Vai-se lá e decide-se as coisas importantes, quem vai pagar as contas, quem leva as crianças do médico, a regulamentação de visitas e sai-se com o litígio para usar o galicismo tranchado. E 20 anos depois, a ex-cônjuge vem pelo outro lado da rua e o ex-cônjuge vem pelo lado de cá e os diários se entrecruzam e o que eles pensam, isso eu não posso dizer, porque eles não pensam nada publicável, quer dizer, o conflito permanece, mas o litígio ele se soluciona, ou seja, o equilíbrio e a conservação do modo de produção social foram mantidos porque é exatamente para isso que esse direito que nós chamamos de direito moderno e com o qual estou comprometido está aí. Muito bem, fecho esse outro parênteses, para dizer, retomando o fio da minha exposição, para dizer que produz-se a norma para solucionar litígios e esse processo de concretização ele é realizado não exclusivamente a partir dos elementos do texto, mas também a partir da realidade. Por quê? porque a norma eu não estou falando em texto, a norma é determinada histórica e socialmente. O texto normativo é apenas um pedaço, uma fração da norma. Ele é abstrato e geral, mas ele precisa ser trazido para o mundo da vida. portanto, o sentido dele, aquele sentido que o intérprete vai buscar lá, ele é constituído pela realidade também. Ele não pode ser perseguido apartado da realidade social. Então, o que eu vou dizer agora é que tanto a realidade quanto o texto fazem parte da norma. Há na norma elementos do mundo da vida. De modo que se nós voltássemos àquela metáfora de Kelsen, eu poderia dizer que na verdade Kelsen falou em moldura da norma, mas na verdade não é moldura da norma, é moldura do texto. Lembram-se? O que Kelsen diz? O intérprete autêntico ele pode produzir a norma, ele não diz produzir, mas o sentido que nós podemos ajuntar agora é esse, ele produz a norma que ele quiser, mas ele tem que ficar dentro da moldura do texto, da moldura da norma. Nós dizemos, não é moldura da norma, é moldura do texto, mas não é apenas moldura do texto, é moldura do texto e da realidade. A produção prática do direito, a produção prática do direito envolve, portanto, a consideração da realidade. Eu vou me explicar melhor. o Código Penal Brasileiro é do início da década de 40 e ele fala em atentado público ao pudor. Na verdade, teria sido mais claro se ele dissesse atentado ao pudor público. é isso. Pois então, imaginem uma mulher que fosse a praia ou a piscina em 1945 com um maior de duas peças cavado e apareceu um policial, provavelmente ela teria que ela seria perturbada policial juridicamente ou juridicamente ou jurídico policialmente. O texto não mudou, é o mesmo. Desde o início da década de 40 é o mesmo texto, o tipo penal é o mesmo. Imaginem uma mulher que vá à praia ou à piscina hoje de topless. Não a mesma mulher, meu trombo. Mas imaginem isso, ela vai de topless e não vai acontecer nada com ela. Ninguém vai perturbá-la. Veja que coisa curiosa, o texto é o mesmo. O texto é o mesmo. mas o contexto da realidade para o qual ele é trazido é outro. Ou seja, nós estamos sempre interpretando o texto e a realidade. Olha, isso é de uma importância monumental. Isso é de uma importância monumental. E muitas vezes as pessoas não percebem. O que mais me perturba, o que mais me perturba, e como aqui eu estou em um ambiente acadêmico, eu posso dizer tudo o que eu tenho vontade de dizer, é o seguinte, é que quando eu era advogado, eu fui advogado e fui árbitro, fiz arbitragem. Mas eu só comecei a sentir efetivamente as coisas depois que eu passei a participar do aparato da magistratura, com grandes possibilidades de compreender as coisas. e o que eu percebo é que as coisas caminham porque elas caminham, sem que as pessoas percebam o que estão fazendo. Mas nós estamos o tempo todo frequentando o mundo da vida, frequentando a realidade. Lógico que eu sei o que fazer distinções, compreender quando eu estou interpretando um texto dotado de caráter abstrato em geral ou quando eu estou interpretando um texto que é apenas uma lei medida, que é um ato que assumiu a forma de lei. Qual a realidade que eu vou considerar numa ou outra circunstância? De qualquer modo, eu acho que ficou bem claro até aqui que é uma distinção entre texto e norma e que a interpretação do direito envolve um necessário entrelaçamento entre aquilo que se chama o mundo do ser e o mundo do dever ser. O mundo do dever ser só existe na abstração. O que eu faço no cotidiano da minha atividade como magistrado é frequentar o mundo do ser. Essa coisa do mundo do dever ser é apenas um artifício didático de que lançaram mão os que me tentaram fazer compreender alguma coisa. O que é interpretar o direito? Interpretar o direito é caminhar de um ponto ou outro do universal ao singular através do particular conferindo a carga de contingencialidade que faltava para tornar plenamente contingencial ou singular. isso me parece que resume que resume tudo. Isso me parece que resume tudo. E a partir daí eu posso também eu já falei uns 50 minutos é bom dar uma resumida. Resumo e dou mais tempo para para o debate ou continuo um pouco e sacrifico 10 minutos do debate. Tá bom eu vou resumir. Não, eu quero que isso continue. Não, eu vou continuar. Eu entendi isso. Vida é movimento vida é contradição não é? O que é que não existirem mais as contradições é que nós já empacotamos e o direito está aí ele está pleno de oposições de contradições. Não é que ele diz respeito a conflitos é que ele existe conflitualmente. Há duas oposições que se manifestam no plano do direito e a primeira oposição é a que se coloca entre a necessária tutela da segurança jurídica e da liberdade individual de um lado e de outro lado a função de interpretação no desenvolvimento do direito. A primeira conduz a rigidez para que eu possa garantir certeza e segurança jurídica é preciso que os textos e as normas sejam sempre os mesmos. Mas o desenvolvimento do direito reclama elasticidade. Então eu tenho uma primeira oposição entre rigidez e elasticidade. E por outro lado eu tenho a necessidade de compatibilizar porque são exigências fundamentais a certeza e liberdade garantidas com a lei com a contínua adequação do devir social do direito ao devir social. Quem garante isso é a interpretação. É isso. Nós não incomodamos aquela linda mulher que deveria vir mais vezes da praia ou a piscina exatamente porque nós fomos capazes de compreender a evolução o movimento do dever social. Certeza e liberdade só serão assegurados na medida em que o texto vincule fortemente o intérprete. A adequação ao dever social só será conseguida se nós permitirmos que o intérprete exerça criatividade a velas pandas o que pode fazer ir além do texto. esta 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 é basicamente digamos a oposição fundamental e que cumpriria discernir aqui agora não para fazermos uma conferência paralela eu não resisto a esses parênteses. porque eu vivi um momento de grande constrangimento na semana passada eu fazia uma conferência na faculdade de direito da universidade de Lisboa e há muitos estudantes brasileiros lá muitos e fiquei impressionado gente fazendo mestrado e do adorado e uma determinada pergunta foi feita de modo bastante agressivo eu tenho certeza absoluta que se fosse um estudante português nunca se dirigiria a um conferencista de modo agressivo e aí eu também perdi a compostura e disse mais ou menos a ela eu me lembrei disso porque eu diria que faria agora uma outra conferência eu digo minha filha você me perdoe você não entendeu nada e de mais a mais quem está fazendo a conferência sua eu e não você não foi nada diplomático eu sei que se eu tivesse passado pelo Instituto Rio Branco eu jamais faria isso mas o problema é que às vezes dá vontade de fazer eu contei isso só para também começar a purgar um pouco dos meus pecados o que eu queria observar sem entrar então naquela outra conferência é que há uma distinção fundamentalmente dimensão legislativa e dimensão normativa do direito sem que isso implique uma cisão na dinâmica jurídica porque o fenômeno jurídico ele se desenrola há um tempo só aqui, ali e lá e cá e ele é o fenômeno jurídico sempre na sua totalidade o texto é desdobrado pelo intérprete no momento da interpretação de modo que eu poderia dizer que o processo que o direito é enquanto totalidade não se interrompe não há uma cisão entre dimensão legislativa processo legislativo e dimensão normativa processo normativo aqueles dois momentos compõem um só processo o processo que o direito é é e por isso nós podemos dizer que o direito é um organismo vivo ver a interpretação como eu estou propondo a vocês é afirmar que o direito é um organismo vivo mas é um organismo peculiar porque ele não envelhece nem permanece jovem ele é contemporâneo à realidade daí ele ser um dinamismo e é do presente da vida real que nós recolhemos as forças que lhe conferem que lhe conferem força não é a realidade social é o presente a vida é movimento nós estamos colhendo a realidade sempre na operação do processo de interpretação por isso o significado válido dos textos quer dizer as normas variam no tempo e no espaço histórica e socialmente é meio forte o que eu vou dizer agora mas é preciso dizer na verdade o direito é produzido pelo poder judiciário pelos magistrados não existe a Constituição de 1988 existe a Constituição do Brasil hoje e agora tal como ela está sendo interpretada interpretada pelos juízes e pelo Supremo Tribunal Federal por isso a minha última vertente ou a vertente pela qual eu seguiria diz com a interpretação agora da própria Constituição e com uma velha distinção que é feita entre a Constituição formal os textos e a Constituição real a Constituição material um velho autor um velho autor quem eu cada dia mais admiro diz que a Constituição dizia que a Constituição de cada povo depende da natureza e da consciência desse povo no qual reside a liberdade subjetiva do Estado e portanto a realidade da Constituição velho Hegel aliás eu sempre como eu tenho eu gosto muito de literatura e até pratico de vez em quando já imaginei várias vezes escrever uma peça de teatro invertendo o tempo e fazendo Hegel nascer depois de Marx para ver o que aconteceria mas seguramente um mundo seria o outro mas o que diz Hegel é que há uma Constituição material isso já tinha isso já tinha sido dito foi dito depois obviamente mas havia sido dito para nós antes a partir do texto de Lassalle de Ferdinand Lassalle e também uma figura fascinante com o único defeito de que atirava mal e morreu no noelo mas salvo esse salvo esse defeito e Lassalle já tinha dito e Lassalle foi um jurista o Lassalle produziu um estudo sobre direitos subjetivos que é uma coisa preciosa e que está inteiramente esquecido pelo pensamento jurídico mas Lassalle dizia que a Constituição é a expressão escrita da soma dos fatores reais do poder que rege uma nação só que incorporados a um papel eles já passam a ser uma outra coisa eles deixam de ser a matéria ou real e passam a ser mera forma muito bem a compreensão dessa distinção entre Constituição material real e Constituição formal que dá lugar que dá lugar a algumas observações fundamentais por exemplo a Constituição escrita será boa e duradoura enquanto correspondente a Constituição material e encontrar suas raízes nos fatores reais do poder hegemônico de um país e aí conclui Lassalle onde a Constituição escrita já não corresponder a Constituição material ou instalar se há um conflito em que a primeira consumirá e que eu tenho certeza que Lassalle escreveu isso depois de ter lido o prólogo à crítica da economia política contribuição para a crise da economia política onde o velho diz que quando a estrutura a sobreestrutura não corresponder mais à estrutura se instalará mais ou menos rapidamente texto conhecido primoroso inspirador se instalará um movimento de revolução de transformação é isso que nós vemos no dia a dia em 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 escala em escala reduzida o discurso do texto normativo ele está parcialmente aberto à inovação e por isso ele tem que ser atualizado pelos pelos intérpretes autênticos o que nós fazemos é interpretar fazemos isso nos tribunais fazemos isso no meu tribunal nós não interpretamos apenas a constituição formal mas nós também consideramos interpretamos a constituição material hegelianamente considerada por isso o intérprete da constituição sobretudo ele não deve se limitar a compreender textos que participam do mundo dever ser ele tem que compreender os movimentos dos fatores reais do poder e qual é a realidade naquele momento em que a norma está sendo produzida para dizer uma grande verdade jurídica eu recorreria não ao jurista mas uma figura notável que foi o general Charles de Gaulle um homem que como eu digo aos meus amigos franceses é notável porque há tantos golistas de centro quanto golistas de gauche isso é maravilhoso o general de Gaulle em uma entrevista dada a televisão no começo da televisão falando do processo eleitoral ele tem uma frase lapidária ele diz a constituição é um envelope é preciso saber não o que há mas o que se põe dentro dele isso é notável porque isso é desafiador e dizer a verdade é sempre não perigoso mas provocante é isso mesmo o que está contido dentro do envelope surge no idodinamismo da vida da vida política e social e ainda que os intérpretes do direito da constituição não não tenham consciência disso é isso que eles fazem eles estão eles não se movimentam no mundo das abstrações mas frequentam intimamente de a constituição do povo ao qual ela constituição formal corresponde senhores quem veio da área jurídica aprendeu aquela história da teoria da subsunção que o intérprete simplesmente subsume o caso ao texto tudo isso acabou a subsunção morreu viva a subsunção quem produz a norma e esse é o meu começo e será o fim dessa exposição quem produz a norma é o poder judiciário quem dá vida ao direito é exatamente na linha final aquele que nós chamamos de intérprete autêntico a constituição está sendo reelaborada cotidianamente o direito está sendo reconstruído todos os dias isso desafia evidentemente as teorias mais bem comportadas mas é exatamente isso que se dá eu terminaria dizendo que o primeiro da minha alegria de estar aqui inteiramente solto como se viu parece que eu estou em casa e eu estou em casa eu fui estudar direito eu fui estudar direito com a intenção de fazer o instituto me preparar para o instituto Rio Branco eu li um livro por que tornar-se um diplomata era da minha época no meu tempo depois eu acabei me desviando para o direito mas eu me sinto aqui inteiramente a vontade então a vontade a ponto de encerrar essa exposição dizendo o seguinte não há nada pior do que a lucidez hoje hoje e eu ousaria dizer que pelo menos em algumas pequenas coisas eu sou lúcido hoje depois de compreender isso é que eu seria capaz de escrever um texto um dia eu vou escrever com o seguinte título porque tenho medo dos juízes porque é grave mas é isso é isso mesmo e eu preferia não ser lúcido para não ter de repetir Fernando Pessoa muito obrigado agradecer ao ministro Eros Grau por essa densa reflexão extraordinariamente interessante tenho certeza para todos e abrir para perguntas por favor bom dia ministro obrigado pela palestra fui seu aluno na USP na graduação eu gostaria de perguntar para os senhores se essa concepção de interpretação não fica mais evidente no sistema de direito costumeiro em que vocês no judiciário se discutem realmente interpretações e as pessoas combrigando para mudar o precedente obrigado eu diria que que não porque de certa forma essa essa concepção que eu estou expondo e que não é minha há uma há uma a distinção em texto e norma já ela já foi colocada há alguns anos ela só tem vamos dizer significação no sistema nos sistemas como o nosso porque é aqui não que o 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 a mudança de paradigma de interpretação porque não mudou nada o que acontece é que nós não percebíamos sempre foi assim não é é aqui que se torna flagrante essa entre aspas novidade nos nos sistemas de direito costumeiro apenas apenas as coisas são mais claras porque a interpretação se transforma em texto eu vou em dez segundos súmula vinculante que é um tema que volta e meia se discute não se fala muito porque as pessoas não compreendem a súmula vinculante é o que é a síntese de várias decisões normativas de várias normas tomadas no mesmo sentido quando ela é sintetizada ela vira texto e portanto ela vai ter que ser interpretada depois e é isso que as pessoas em geral não querem compreender eu tenho a impressão que não querem o poder é uno é indivisível está lá em Hegel e como eu me considero um hegeliano com pequena distorção marxista gostaram dessa? eu vejo o poder como indivisível muito bem eu precisava dizer isso para poder depois chegar a sua observação é evidentemente extremamente aguda mas de que democracia nós estamos falando? essa é a segunda parte da sua pergunta eu responderia assim de que democracia nós estamos falando? se for uma democracia organizada segundo os critérios atuais digamos assim e eu tenho que falar em modo de produção social eu diria que ela atende porque afinal de contas afinal de contas o poder legislativo assim como o poder judiciário exerce em relação ao legislativo um determinado controle também o legislativo exerce em relação ao judiciário vamos ficar só na escolha dos juízes para os tribunais superiores mas em última instância quem decide é o poder legislativo em última instância quando eu fui sabatinado na comissão de justiça no senado federal depois o meu nome foi aprovado indiretamente foi você que me que me me deu legitimidade está governando? agora isso que eu volto a dizer é agudo agudo na sua observação é apenas eu diria é uma expressão da estrutura política social tal como ela ela hoje se ela hoje se apresenta amanhã pode se apresentar de um mundo diferente porque o modo de produção social é notavelmente é notavelmente brilhante em termos de autoconservação em termos de autoconservação mas de fato é instigante a sua a sua provocação eu respondi não? mais ou menos você veio do lado bom dia ministro eu também tive a honra de ser aluna do senhor eu queria saber o que que o senhor comentasse como fica quando a dimensão legislativa tenta afastar a dimensão do direito digamos normativa no caso da lendarnistia tentou se afastar do judiciário a capacidade de julgar a lide e hoje parece que as duas partes se encontram na rua e pensam coisas indizíveis sobre a outra eu queria saber essa relação do social e do afastamento da possibilidade normativa bom é que você faz uma pergunta muito delicada porque é um caso que dá para ser julgado e aí por uma não por uma questão ética porque nós estamos aqui num ambiente acadêmico uma questão de foro íntimo eu me sinto constrangido não vou dizer simplesmente que não vou te responder porque alguma coisa não sobre o caso eu vou dizer essa essa questão que você colocou como é que o como é que o titular o dono do processo legislativo responde ao exercente do processo normativo é extremamente interessante há um texto de um alemão chamado Karl Lievenstein que inclusive é um ser que tem uma passagem ele nunca veio ao Brasil mas ele ele tinha um grande amigo no Brasil que era um homem brilhante chamado Francisco Campos e quando o Lievenstein escreve a teoria da construção ele fala ele fala inclusive do Brasil mas num outro texto ele 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 faz a seguinte pergunta os braços dos juízes alcançam o céu porque ele vai escrever exatamente sobre isso é um jogo de xadrez entre poder legislativo e poder judiciário eu trabalhei muito com esse com esse tema quando num caso eu não me lembro o número agora no Supremo em que se discutia qual a interpretação da o artigo 52 inciso 10 da condição que diz que quando o Supremo decidir pela inconstitucionalidade de uma lei no controle difuso ele deve comunicar ao Senado e o Senado baixar uma resolução reconhecendo a inconstitucionalidade da lei saiu na semana passada um pequeno livrinho meu chamado sobre a prestação jurisdicional direito penal eu já me arrependi porque são votos em matéria de direito penal eu me arrependi e minha mulher falou só os que se interessam por direito penal vão comprar então não está legal mas a verdade é o seguinte nesse livrinho está reproduzido com alguns comentários isso e a conclusão é mais ou menos a seguinte existe um momento existe um momento em que os braços dos juízes alcançam o céu é quando o tribunal decidir pela inconstitucionalidade de um texto nesse caso o poder legislativo efetivamente ou seja nesse caso essa partida de xadrez o poder judiciário ganha os juízes ganham mas nos outros casos e que não tiver em jogo a questão da inconstitucionalidade a questão da inconstitucionalidade quem vê se a parada quem vê se a partida é o legislativo com relação ao fundo da tua pergunta só queria fazer uma pequena observação que tem a ver exatamente com isso essa coisa de mudar a lei ou interpretar a lei tem precedentes na América Latina seria curioso ver como é que se passou nos outros países da América Latina essa mesma questão se isso foi resolvido no plano do plebiscito ou legislativo ou se foi resolvido no plano do judiciário falei demais acho que teríamos talvez tempo para mais uma breve pergunta depois o ministro tem que mais alguma pergunta se não ministro resta agradecer pela sua apresentação e mais uma vez obrigado pela sua participação no nosso CAD obrigado eu agradeço muito a vocês sinceramente não é uma eu me sinto bem obrigado aplausos